Atenas Turismo apresenta o que diz a rua podcast de notícias e comentários do portal no minuto.com Olá sejam bem-vindos este é o podcast o que diz a rua nesta quinta-feira 1º de julho de 2021 vamos aos destaques do episódio super pedido de impeachment movimento oposição a Bolsonaro na Câmara dos Deputados Arthur Lira não vê motivo para acolher algum dos 125 pedidos contra o presidente CPI da Covid na Assembleia Legislativa já tem seus integrantes Polícia Federal e CGU realizam operação na Secretaria de Saúde do município de Natal país já tem quase 800 fintechs no mercado financeiro das quais 300 voltadas para meios de pagamento fica com a gente nosso podcast está começando agora No Minuto apresenta o que diz a rua seu podcast de notícias e comentários A mesa da Câmara dos Deputados recebeu ontem um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi chamado de super pedido porque reúne pedidos anteriores num texto de 127 páginas e cita vários crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes constitucionais, legislativo, contra o judiciário e entes federados, estados e municípios, contra o exercício dos direitos contra a segurança interna, contra a saúde pública com foco na pandemia entre outros crimes O super pedido se soma a outros 124 pedidos de impeachment de Bolsonaro um recorde entre os presidentes desde a redemocratização do país excetuando Itamar Franco, salvo engano, todos os presidentes eleitos sofreram pedidos de impeachment Fernando Collor e Dilma Rousseff enfrentaram o processo de impeachment e foram afastados do cargo presidencial FHC, Lula e Michel Temer escaparam A bola da vez é Bolsonaro O super pedido de impeachment apresentado ontem reuniu uma fauna diversificada de políticos e movimentos sociais Gente de todas as tendências políticas, predominantemente de esquerda, também de centro e também de direita Até bolsonaristas arrependidos como Kim Kataguiri, Alexandre Frota e Joyce Hasselman Que se intitulava Bolsonaro de saias A pergunta que não quer calar em qualquer roda onde se discute política do Brasil hoje O super pedido de impeachment vai dar em algo? A meu ver, não Creio que não Se levarmos em conta a resposta imediata de Arthur Lira, presidente da Câmara Responsável por acatar algum dos pedidos Lira segue com o entendimento que não há circunstâncias para dar prosseguimento à petição Que não vai criar mais instabilidade política no país Que não há apoio político necessário para aprovar o impeachment do presidente na Câmara dos Deputados Ontem, aos jornalistas, ainda saiu-se com essa Temos que esperar o resultado da CPI do Senado Os profissionais da política vão por aí Agem dessa forma A despeito dos escândalos que se avolumam na gestão da pandemia Com foco na compra de vacinas E do crescimento das manifestações de rua Sábado tem mais uma Bolsonaro ainda tem hoje uma parcela expressiva do Centrão Essa reunião de partidos de centro Que servem a qualquer governo Sejam de esquerda, centro e direita O Centrão serviu aos governos de Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer Agora serve a Bolsonaro Enquanto tiver esse grupo capturado A custo de verbas e cargos O presidente da república se mantém na cadeira Com certa segurança Segundo Bolsonaro A outra coisa que lhe deixa tranquilo É o exército brasileiro As forças armadas em geral Quem tratou o parlamento com ar imperial Ou manteve distância dos políticos Como os presidentes Collor e Dilma Caíram O caso Covaxin Denunciado pelos irmãos Miranda Um deles deputado bolsonarista Pelo menos até a semana passada Abriu uma brecha perigosa Para romper a barreira do Centrão Ao citar o deputado Ricardo Barros No rolo das vacinas da saúde Bolsonaro expôs o líder do governo E mais do que isso Demonstrou que pode jogar qualquer um na fogueira Para salvar a própria pele Já fez isso com aliados antigos Com militares E pode fazer com os novos Por que não? Esse episódio certamente Desagradou os líderes do Centrão Um deles Gilberto Kassab do PSD Tem se afastado do Palácio Planalto E apontado a crise sanitária Como o maior problema de Bolsonaro Pode ser um sinal claro de racha No Centrão Hamilton Mourão Vice-presidente da República Em tese Principal beneficiado com o pedido de impeachment Dizia ontem após o super pedido Abre aspas Estamos a um ano e pouco das eleições Vamos deixar o processo seguir E chegar até lá em outubro do ano que vem Para ver o que acontece Fecha aspas Realista O general Mourão Resumiu o que muita gente acha Não há mais tempo para impeachment Daqui a pouco estaremos no ano eleitoral Aliás Só se fala em eleição presidencial Portanto A meu ver O super pedido de impeachment do Bolsonaro Não vai dar em nada Segue o baile Finalmente A CPI da Covid na Assembleia Já tem seus integrantes Indicados pelos líderes dos partidos A oposição ao governo Fátima Bezerra Levou a melhor E ficou com a maior bancada O jornalista Marcos Alexandre Nos traz mais informações sobre a CPI Aquela impasse foi resolvida Se o blocão iria prevalecer o da oposição Ou da situação Prevaleceu o da oposição Que indicou três dos cinco membros A maioria, portanto Na comissão parlamentar de inquérito Que vai investigar os contratos do governo Para desenvolver ações Contra a Covid-19 E os três deputados Que foram indicados pela oposição Foram Kelps Lima Gustavo Carvalho E Getúlio Rego Além deles como suplentes Foram indicados Galeno Torquato Nelta Queiroz E Tom Bafarias Pela base governista Foram indicados Francisco do PT E acabou sendo indicado Jorge Soares Que já foi líder Da governadora Fátima Bezerra Na Assembleia Mas eu fiquei surpreso Com essa indicação Sabe por quê? Porque o Partido Liberal Já está com o pé fora Da bancada do governo Com vistas as eleições De 2022 Marcos Alexandre E o PL Forma o bloco aí De discussão Mandou a candidatura Contra a Fátima Então me surpreendeu A presença do Jorge Soares Apesar que formalmente O PL faz parte Da bancada governista Né Marcos? Que fato de ordem O PL Tem essas articulações Aí de bastidores Mas o deputado Jorge Soares Mantém assim Um forte sotaque governista Ainda Ontem ele inclusive Falou que vai Atuar É um jogo duplo Porque a gente sabe Que João Maia Deputado Federal Líder do PL No Rio Grande do Norte Se articula Com a oposição Contra a Fátima A oposição Ao governo Então É estranho isso Mas enfim Os partidos se dividem O PSDB Tem uma ala Que forma com o governo Tem outra ala Que está mais alinhada Com a oposição E assim segue A vida Isso se refletiu De hoje Exatamente agora Nessa composição Dos blocos Blocos e bloquinhos E blocões Parece carnaval Pois é Na falta do carnaval Tem uns blocões Aí por partidários Que estão aí Articulando Veja o caso Do PSD Que Vivaldo Era o líder Foi destituído Dentro dessas articulações E acabou sendo O Garlene Torquato Alçado A essa condição De liderança Do PSD Então De hoje A oposição Além de indicar A maioria dos membros Vai indicar Isso aí Esse ponto É concessual Vai indicar O presidente Que deve ser O Kelps Lima E a situação Vai indicar A relatoria Que por sua vez Também O mais cotado É o Francisco Do PT Na próxima terça-feira Vai haver a primeira reunião Inclusive Para homologar Esses nomes Da presidência E da relatoria Além disso Será definido O calendário A equipe técnica Que vai assessorar A CPI As parcerias Que serão buscadas Com órgãos De fiscalização Como o Tribunal de Contas E o Ministério Público Também Os deputados Também da CPI Vão requisitar Documentos Ao governo E até o Poder Judiciário E além disso Diós Definir Quem serão Os primeiros depoentes Isso também Vai ficar Para ser definido Na terça-feira A agenda Toda Na semana que vem Da CPI No Minuto Apresenta O que diz a rua Seu podcast De notícias E comentários Agora É caso de polícia Operação da Polícia Federal E da CGU Controladoria Geral Da União Cumpriu hoje Mandados Na Secretaria Municipal De Saúde De Natal A Operação Rebotalho Investiga a compra De respiradores Superfaturados Para o hospital De campanha Instalado Na capital Durante a crise sanitária A jornalista Fatma Helena Albuquerque Tem mais detalhes A Polícia Federal Deflagrou hoje Em parceria Com a Controladoria Geral Da União E o Ministério Público Federal A Operação Rebotalho Destinada A apurar A possível Prática De crimes de dispensa Indevida licitação E peculato Na aquisição De respiradores pulmonares Usados pela Secretaria Municipal De Saúde De Natal No hospital De campanha Da capital Cerca de 20 policiais Federais E 4 servidores Da Controladoria Geral Da União Cumprem 4 mandatos De busca e apreensão Expedidos Pela 14ª Vara Federal Da Seção Judiciária Do Rio Grande do Norte No município de Natal E nos municípios De Goiânia Aparecida de Goiânia Em Goiás A operação Decorre de inquérito policial Instaurado em novembro De 2020 Com base Em auditoria Da Controladoria Da União Que identificou Indícios de montagem Direcionamento Da dispensa de licitação Além de superfaturamento No montante De 1 milhão 433 mil E 340 reais Os elementos De provas Acolhidos Indicam que os aparelhos Respiradores Adquiridos pela Secretaria Municipal do Natal São sucateados Chegando a 15 anos De uso E parte deles Possui origem clandestina A empresa fabricante Informou que os números De série Não correspondem A equipamentos Por ela produzidos Ficou também Evidenciado Que os bens Foram adquiridos Por valor muito superior Ao praticado pelo mercado A agência federal Já autorizou O bloqueio dos valores Nas contas dos envolvidos E os investigados Poderão responder Na medida De suas responsabilidades Pelos crimes de dispensa Indevida licitação E peculato Se condenados Eles poderão cumprir Penas de até 17 anos De reclusão Sobre o nome da operação Ela se refere Ao estado dos equipamentos Adquiridos pelo ente público Rebotalho Rebotalho Significa algo Que não tem mais valor Ou utilidade Você cuida bem Do seu dinheirinho? As empresas financeiras De tecnologia Avançam no país Já são quase 800 fintechs Como são chamadas Das quais 300 voltadas Aos meios de pagamento Uma delas Foi criada No Rio Grande do Norte A Urenda Pay Eu conversei hoje Com o advogado E diretor da Urenda Pay Kennedy Diógenes Fintech É um termo Que foi forjado Pelo Banco Central Para designar Aquelas empresas Que fazem A solução financeira Que ofertam A solução financeira Para o consumidor geral Através de tecnologia Através de plataformas De apps De sites Isso é uma fintech Foi regulamentada Em 2018 apenas É bem recente A regulamentação Totalmente regulamentada Esse setor O setor financeiro No Brasil É muito regulamentado E ela tem Uma diferença Muito grande Dos bancos Porque ela não é Uma instituição financeira E por não ser Uma instituição financeira Ela tem uma maior Flexibilidade Na questão Da concessão Do crédito Na questão Da transação Financeira Ela veio para desburocratizar O setor financeiro Retirar o setor financeiro Retirar o poder negocial Das mãos De cinco bancos principais Do país São os maiores bancos Do país E ao mesmo tempo Capilarizar Porque até em 2019 Nós tínhamos 45% da população Era desbancarizada Ela não tinha Nenhum tipo de banco Não tinha nenhum tipo De acesso ao banco E hoje como é que está isso Depois da atuação Da Sintex Esse número mudou? Mudou Tem mudado bastante Porque ela tem Desburocratizado muito Essa relação Entre consumidor Hoje o consumidor Ele pode ter Ele pode receber Seu dinheiro Através de uma fintech E não precisa De um banco De um banco tradicional Para poder Movimentar sua conta Através de uma fintech Você pode fazer Transferências para terceiros Você pode fazer pagamentos Você pode fazer Uma série de transações Inclusive recebimento De recursos financeiros Através Todo de tecnologia Acompanhamos Uma evolução muito grande Mas a própria instituição Financeira Hoje ele demora muito Para você abrir uma conta Você demora duas semanas Três É documento para cá Documento para lá Hoje você tem uma fintech Que você abre E recebe recursos No mesmo dia Você faz pagamento No mesmo dia E com um custo Muito menor Por exemplo A Orendap Dá um exemplo Da Orendap Que é a nossa Ela não tem Nenhum custo fixo mensal É totalmente gratuito A operação O que é que você paga? Você só paga Aquilo que você usa Segura Porque hoje É uma das grandes Preocupações das pessoas A questão da privacidade Os dados Você está trabalhando Com numerários A segurança digital É uma grande preocupação Exato Do consumidor E do cliente De um modo geral Que a propósito Agora em agosto Vai passar A ser aplicada A multa da LGPD Da Lei Geral De Proteção de Dados Em que todas As instituições Empresas Não só Financeiras Devem se adequar A LGPD E são multas Extraordinárias A LGPD Ela obriga Que haja Uma anonimização De todos os dados E uma segurança Dupla Para poder fazer A segurança Dos dados Financeiros Foi importante Essa pergunta Porque a gente Dei com a gente Esclarecer Que toda Fintech Ela tem instituições Financeiras Que dão uma salva guarda Dos recursos Que são guardados Somos fiéis Depositados a esse recurso Em solidariedade Com os bancos Que estão por trás da gente Nós hoje Nós hoje Por exemplo Temos quatro bancos Atrás da gente É o nosso banco Detacado Que é o Banco ABC Do Brasil Em São Paulo Tem o Banco do Brasil O Cicredo E o Cicobi São quatro bancos Que são Quatro instituições Que são parceiros nossos Que nós Somos a porta De frente deles E as transações Elas são Feitas através Desses bancos Dessas instituições E que dão Salva guarda Também A todos os recursos Ponto final No episódio Desta quinta-feira Do podcast O que diz a rua O que diz a rua Hein Pois é Se você gostou Compartilhe Roteiro e locução Diógenes Dantas Edição de áudio Fladson Soares Produção Fátima Helena Albuquerque E Maria Luisa Realização Portal No Minuto Obrigado Pela sua companhia E até o próximo episódio Atenas Turismo Apresentou O que diz a rua Podcast de notícias E comentários Do portal No Minuto Ponto com